PIRATAS DAS CARAÍBAS 5 10 dias ou algo do género Só que pelos vistos A Disney está-se a negar Pagar essa quantia Tandar, o que é que achas que Isto já aconteceu com uma série Da Netflix Isto já aconteceu com uma série Da Netflix que era o Orange is the New Black E o que é que aconteceu A Netflix recusou e os piratas Basicamente puseram na internet Se não foi a temporada toda Foi parte dela, agora não me estou a lembrar E a questão à Disney Vou-te ser sincero, eu acho que a Disney Está a fazer bem em não negociar Porquê? Porque se ela pagar vai criar um presidente E qualquer macaquinho Com dois dedos deste teste e que saiba o que faz Vai roubar filmes e vai Criar um negócio Em base de roubar filmes e pedir as portuguesas de dinheiro Porque Eu li a um lado Que o executivo da Disney disse que não ia pagar Porque ponto 1 O filme vai ser daqui a pouco tempo Ponto 2 O filme vai ser pirateado Quer eles pagam o que eles não paguem A ser lógico Por isso eles têm confiança que o filme vai correr bem nas bilheteiras Por isso vão lá à frente Agora se fosse outro filme Há rumores Desculpa, com licença Há rumores que eles também tenham Resgatado o Cars 3 E eu li a qualquer lado Que eles meteram as mãos Em algumas partes do novo Star Wars Contudo eu acho que isso Que é outro bullshit Porque o Star Wars Está acabado Os efeitos especiais estão a ser Estão a ser colocados Editados O som deve estar a ser feito Por isso É a ver Não se preocupe Que a Disney vai atrás deles Que a Disney Acordou porquê com a Disney O que é que isto está a gerar? Isto para mim basicamente Isto é estúpido por um único motivo A experiência que tu tens no cinema É completamente diferente Da experiência que tens em casa Podes gostar do filme na mesma Mas o envolvimento É completamente diferente É basicamente como jogares um jogo Que seja possível jogar normal e VR Tu sabes que a imersão no VR Vai ser sempre muito maior Bem pessoal Próxima notícia Hunt Showdown Da Crytek Foi reenunciado Era um jogo que a Crytek já tinha anunciado E agora voltou a pegar nele E basicamente O que aquilo é É um multiplayer cooperativo Onde vão jogar Multiplayer cooperativo e competitivo Por assim dizer Onde vão jogar dois para dois E é basicamente Uma equipa a caçar a outra Eu não percebi muito bem A metodologia deste jogo Mas sabe-se que a base Vai ser multiplayer Third person shooter Thunder Pelo estilo gráfico E tudo o que tu viste O que é que achas? Este jogo Dá-me uns vibes São grandes Do filme Hellsinger Eu gosto Eu gostei Infelizmente não tens muita informação Por isso não posso entrar muito Mas a minha impressão inicial Do trailer Foi boa Agora tu és pera De promenores Sim Uma coisa que eu quero que a Crytek Se convença de uma vez só É Criem mecânicas novas Que tentem inovar A nível de gameplay Graficamente Já conseguimos ver Com Graficamente Já vimos que A série Crysis Foi capaz De chegar a limites Que ninguém pensava Que eram possíveis Rome Sons of Whatever Tipo para a Xbox One Que era exclusivo Da Xbox One Também provou Que a tecnologia deles Avançou Exponencialmente Provaram que A engine deles A nível estético É uma coisa Muito à frente Mas Falta Gameplay O gameplay em si Nota-se que os jogos Feitos nesse motor São muito Limitados A nível de gameplay Espero que eles Explorem Explorem mais A nível de gameplay Bem Próxima notícia Far Cry 5 E The Crew 2 Foram anunciados Pessoalmente Já tínhamos falado No último Na última semana Sobre o Far Cry 5 E o The Crew 2 Não sei porque É que eles estão A anunciar esse jogo Porque O anterior Não foi assim Tão bom Pois Concordo Perfeitamente Contigo Eu já falei Do Far Cry 5 Isto basicamente É a história Vai-se repetir Vai-se basicamente Um herói Que vai ter De fazer uma missão Qualquer Ou atingir um objetivo Contudo O gameplay Vai ser quase Parecido com o Far Cry 3 E 4 Infelizmente É o que se está A prever Agora O The Crew É uma situação Interessante Porque O The Crew 1 Apesar de não ser Mal na minha opinião Porque eu joguei um bocado Não é por aí Não é por aí Bom na minha opinião Por isso O The Crew 1 Eles melhoram Alguns aspectos Do jogo Como por exemplo A questão das corridas Que eu penso Que podia ser melhorada Ligeiramente E o Free Roaming Também podia ser Melhorado Porque é um jogo Multiplayer Aquilo Que quase não tem Singleplayer Talvez meter Uma componente Singleplayer Para as pessoas Mais tímidas Ou não apetecem Aturar ninguém Online Não sei Vamos ver Atenção que o jogo É possível Se jogar todo Singleplayer Só que lá está Tipo A componente Multiplayer É muito pesada No jogo E acaba por ser Um jogo muito Blende Se não jogares Multiplayer Próxima notícia